Durante a primeira parte, a equipa do Stubal conseguiu parar completamente o jogo do Sporting. Conseguiu parar por alguma qualidade de estratégia e também porque foram muito mais intensos no tudo o que era jogadas individuais, ou seja, o Sporting com bola, que não nos deixou a jogar, anulou-nos completamente. Os jogadores do Stubal chegavam primeiro, entravam dentro do jogador do Sporting com muito mais agressividade e, portanto, puseram a equipa do Sporting durante a primeira parte sem ter bola. Sem ter bola, tu não fazes golos. Os jogadores começaram a ficar nervosos, a discutir com os árbitros e com os adeptos. Estava desejoso que viesse a segunda parte, não é? Porque eu comecei a ver exatamente esse filme todo. E ao intervalo falei com eles, acalmei-os. Mudei dois jogadores, tinha que mudar três porque era importante mudar três, mas eu não vou aguentar a última substituição. E mudei só dois jogadores e tudo se alterou. Acabámos de fazer o golo de grande penalidade, também não percebo porquê que este árbitro demora tanto tempo a ver um segundo guarda-redes em campo, não é? Eu uso aquela bola, nem há dúvida se há penaltis, nem há dúvida nenhuma se aquilo tem a grande penalidade. Não tenho a certeza absoluta, mas acho que o jogador tinha que ser expulso. Ah, está o guarda-redes atrás, está atrás, não sei se estava atrás, mas pronto. E portanto este árbitro demorou-me a tomar uma decisão, quando ele, com certeza que tinha melhor informação pelo VAR, dois parabéns a quem estava no VAR. E depois, quando foi para tomar a decisão, estava a ver que ele queria fazer o filme ao contrário, para ter tanta dúvida, mas felizmente, felizmente, o Sport acabou por empatar com aquela jogada, e teve sempre, mas depois mais perto também do 2 a 1, mas a equipa do Setúbal, na primeira parte, teve muita capacidade para anular o Sporting. O que foi para tomar a decisão?